Ninguém na rua Estando tão longe da minha terra Tive a sensação De ter entrado numa taberna De braga ou emoção E um homem velho se acertou E assim falou Vamos brindar Com o vinho verde que é do meu Portugal E o vinho verde me fará recordar Aldeia branca que deixei Atrás do mar Vamos brindar Com o verde vinho Pra que eu possa cantar Canções do minho que me fazem sonhar Vou no momento de voltar Aula Falou-me então daquele dia triste O velho Luiz Tem que deixar tudo quanto existe Pra fazer feliz A nova irmã e a casa O pai e o cão também Pensando agora naquela cena Que na estrangeira Que na estrangeira vi Recordo a mágoa Recordo a pena Que com ele vivi Bom português Regressa breve Vem de vez Vamos brindar Vamos brindar Com o vinho verde que é do meu Portugal E o vinho verde me fará recordar Aldeia branca que deixei Atrás do mar Atrás do mar Vamos brindar Vamos brindar Vamos brindar Com o verde vinho Pra que possa cantar Canções do minho que me fazem sonhar Ou no momento de voltar Ao lar Vamos brindar Vamos brindar Vamos brindar Com o verde vinho Que é do meu Portugal E o vinho verde me fará recordar Aldeia branca que deixei Atrás do mar Vamos brindar Vamos brindar Com o verde vinho Pra que possa cantar Taparará